Oi, eu sou Flanky, a mágica no meu canal, e eu já estou junto com... Waka! E, e... Waka, waka, e, e, e... Onde você acha que fica melhor? Onde você geralmente começa? Na Rússia, porque é grande. Ah, então vamos embora para a Rússia. Ou nos Estados Unidos. Porque é um lugar rico. Então vamos embora para os Estados Unidos. Ou um lugar mais difícil que é a Grunelândia, qual que você prefere? Vamos para a Rússia. Tá bom. Que é grande, né? Melhor que infectar. Nós dois vamos começar aqui, né? Eu vou ser uma praga e você vai ser outra? Não, a gente vai ser a mesma praga. Porque a gente vai conseguir se ajudar. Tá bom, eu tenho 10... Eu vou ficar no Evolua. E você vai ficar pegando as bolinhas, pode ser? Que as bolinhas? Eu não sei jogar isso, você lembra, né? Você tem que me ensinar. Vai aparecer a bolinha. E daí você vai ter que clicar nelas. Clicando nessas bolinhas, você vai conseguir pontos de DNA. Porque os pontos de DNA, a gente vai poder evoluir nossa bactéria para ela ficar melhor. Conseguir melhorar. A gente já está há 32 dias, aliás. Tá bom, ainda não apareceu bolinha nenhuma aqui pra mim. Tá, mas quando aparecer já se prepara o que vai aparecer. Você evoluiu pro Air. O que é o Air? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Então aqui tem vários sintomas, tem modo de transmissão, tem habilidades que a gente pode adquirir. E por enquanto aqui pra mim tá habilitado só os primeiros níveis de cada coisa. Mas imagino que dá pra ir evoluindo mais níveis depois, né? Uaca, deixa eu dar uma coisa. Tudo que eu fizer, vai fazendo o seu. Tá bom, ok. Ó, você evoluiu pra água. Uhum. Isso aí são os meios de transmissão, imagino, né? Sim, porque de início você, tipo, você vai infectar todo mundo e daí você vai começar a... Daí você vai juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro e vai gastar tudo nos sintomas no final. Dinheiro? A gente é bactéria, como é que a gente ganha dinheiro? Quantos de DNA? Ah, ok, ok. A gente ganha muito, 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 muito ponto de DNA. Ó, um grande earthquake lá na Espanha. Aconteceu um terremoto bem grande lá na Espanha. Então o pessoal da Espanha morreu. Eita, nós. Então não tem isso. O que você vai pegar agora, só pra eu mostrar aqui pro pessoal? Eu não vou pegar nada. Mas a estratégia é qual, Laca? São duas estratégias. A primeira é de você ficar aí pegando os pontos e eu ficar comprando as coisas, porque assim a gente não vai perder nenhum pontinho. Certo? Ok. E o outro é qual? A gente vem ficando o mundo todo. A anemia? Acho que não é uma... Ah, isso aí foi uma mutação automática? É. Tá, ok. Tipo, a gente vai... Eu degeneirei. Não, não. Vai aplicando só em transmissão, por enquanto. É. Eu degenei. Eu vou ter o normal. Tá bom, ok. Mas daí a estratégia é qual? A gente vai infectar todo mundo e daí a gente vai gastar todo o dinheiro que a gente tem pra matar, porque assim a gente vai conseguir conseguir uma eficácia, porque a cura... Como que bactéria ganha dinheiro? Hã? Como que bactéria ganha dinheiro? Vai aparecer as bolinhas e você vai clicar. Dinheiro é ponto de DNA. Quando eu falar dinheiro, é ponto de DNA que eu tô falando, tá bom? E quando você falar ponto de DNA? Raramente. E quando você falar, é o quê? 6 mil pessoas, 7 mil pessoas na Rússia e a gente tem 7 mil pessoas infectadas. 8 mil, de 8 mil na Rússia, 9 mil e 10 mil. Era pra gente estar nos Estados Unidos também, só que lá só tem 50 pessoas. 55, 59. Ah, já infectamos os Estados Unidos? Sim. O México tá quase. Como você sabe? Porque eu sei a ordem que normalmente... Esse jogo, que eu joguei umas 70 vezes, porque eu sou viciado. É, a gente tá... Tá bem. Ó, a tosse foi multada. É melhor tirar essa tosse aí também, tá? Uaca, você viu o... Você tirou? Tirei. Você viu aquele meu vídeo com o Teteus desse jogo que a gente foi do fácil até o difícil? Não, ainda não vi. Poxa, tem esse vídeo aí? Tem, a gente foi do nível fácil até o difícil. Olha aí, galera. Se vocês quiserem ver mais desse jogo aí, é só ir lá no canal do Aquinha e ver mais. Tudo, em todos, a gente... Pã, 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 perdeu. A gente é muito ruim. Não é possível. A cura tá em 0%, a gente... Você não pegou a bolinha, apareceu a bolinha. Eu não vi bolinha. Bolinha vai aparecendo em outros países. Isso serve para infectar países, aliás. É, então eu não vi mesmo. Foi... Desculpa. Eu tava... Eu tava vendo outra coisa aqui na minha tela. É, eu sei. Aparece muita coisa na tela e daí você fica curioso. Da primeira vez que eu joguei, eu perdi o original, né? Porque eu fiquei... Porque eu fiquei explorando. Tá, entendi. Entendi as bolinhas agora. Bolinha, essa bolinha é vermelha. Vai aparecer de toda a cor, de todo jeito. Não importa o jeito, não importa o que, você tem que estourar, tá bom? Nem se for azul e tiver um símbolozinho da cura. Essa é a que mais você deve, aliás. Tá, essa ela diminui a chance de estourar, é isso? O quê? Ah, se eu clicar na cura, diminui a chance de fazer cura. Diminui, diminui. Tá bom, entendi. É melhor pra cura. Tá. Tá bom. Ó, agora eu vou comprar habilidade. Vai ser muito importante. Vai aparecer bolinha amarela agora. Tá bom. O que a bolinha amarela faz? Isso que já tá vermelha. A mesma coisa da vermelha, só que em vez de infectar país, ela infecta a sua pessoa. Ah, entendi. Aumenta a quantidade de pessoas infectadas. Mas ainda você tem que clicar porque a gente tem uma coisa de DNA. Cara, eu vou comprar resistência médica. Vou juntar pra comprar resistência médica. Já? Não é melhor comprar... Já, porque a habilidade tem que comprar no início, sabe por quê? Aham. Mesmo se, tipo, vai demorar ainda mais pra gente fazer a cura. Pra começar a fazer. Porque mesmo se tentarem começar... Então... Tipo, então... Eu gosto de comprar tudo bem no início. A gente também tem que comprar arma higiênico genético. E a remodelação genética, que é bem importante. Os dois são muito bons. Ai, não consigo clicar lá. Clica lá, clica lá. Aonde? Não consigo clicar. O meu chat apareceu na frente. Tá, eu vou comprar remodelação genética. Ah, não. Não tem dinheiro. Comprar... Vou comprar arma em coisa. Tem que juntar pra comprar o remodelação. São genéticos. Custa 17, Waka. Caramba. Olha só, tem... Tem bastante avião infectado voando pra um lado e pro outro aí. Ih, isso é muito importante, Waka. Eu quero infectar o Japão, sabe por quê? Por quê? Pra eu poder falar pros meus amigos. Amigos, eu infectei o Eiichiro Oda. Sacanagem, né? A bactéria. Deixa ele lançar o One Piece primeiro. É, tem que terminar de lançar o One Piece. Nós não vai saber o que é o One Piece. Que eu acho que tem gente que acha que nem o Oda sabe. O que é o One Piece? É. Aquele 25 de dinheiro ali é o quê? Ó, a Rússia tá trabalhando na Cora. Ixi Maria. Que bom que a gente comprou remodelação genética, viu? Viu, Waka? Viu. Eu te liaço. Bom, eu acho que ela começou. Talvez eu tenha lido errado. Ó, esse lugar aqui, de neve, é o mais difícil de se infectar. Então, é bom a gente ter infectado. Bolinhas azuis. Ó, bolinha azul. Estoura ela, principalmente. Que elas são, vão diminuir o negócio. Então, a gente tem que juntar dinheiro para comprar mais remodelação genética. Mais tudo. Ó, infectamos aqui em algum lugar ali. Eu não reparei que lugar era. Vou juntar para remodelação genética dois. Ó, então no Irã. Infectamos aqui a Tailândia. A Indonésia. Tá. Ardem genético. A gente já, eu já comprei. Um por cento. Compra assim, toma. Olhe, olhe, olhe. Ó, fecharam os portos, já. Já começa a comprar assim, toma, Waka? Tipo, tosse? Hum, talvez não. Bom, não sei. Vai vendo aí. Você que tá cuidando dessa parte. Eu tô clicando nas bolinhas. Eu vou comprar só tosse. Então compra. Porque é o menos coisado. Evoluiu um. Que eu só vou... Que tem bastante explosidade. Mas a mesma explosidade é tosse. Então não vai adiantar de nada. Tá bom. Só que eu acho que se você começar a comprar esse sintoma aí, você tem que evoluir nesse sintoma. É, eu comprei a remodelação genética. Tá, a cura já tá em dois por cento, hein? É, viu? Porque tá demorando, senão eu já estaria tipo uns 10 por cento. Porque a cura nesse jogo é rápido. Bem rápido. Estou clicando como ninguém aqui. Como ninguém? Isso. Poucos clicam como eu. Ó, clica lá no azulzinho, Arthur. Não consegui. Clica lá. Não! Ah, passou. Os aviões... Ah, o meu chat aparece ali, eu não sei porquê. É porque tem um botãozinho de chat, às vezes pode estar clicando. Como que desativa? Eu não estou clicando. Eu só coloco o mouse lá e ele aparece. Ó, não consigo clicar de novo. Só de passar o mouse já abre. É? Pra você também? É, às vezes tem um bug. Hum, entendi. Eu vou comprar resistência ao frio. Boa. E resistência ao calor, porque a gente já tá infectando o Brasil. Resistência ao calor eu acho que é o mais... É o mais roubado. É, o mais necessário, por enquanto. Eu vou comprar resiliência à bactéria. Também. Ué? A gente é bactéria? Não entendi. Ah, resiliência bacteriana. Entendi. Sim. Pronto. Comprei todas as proteções. Tá tudo certinho. Tá. A gente tem que diminuir essa velocidade da cura aí. Tá indo muito rápido. Não dá. Até 25%. Não dá. Não dá? A gente vai ter que começar os sintomas. É, então começa os sintomas pra ver se a gente diminui a velocidade da cura com os sintomas, tá? Isso, insônia. Boa. Não, na verdade, você tem que colocar o pessoal pra dormir. Se eles dormem, eles não podem trabalhar na cura. Insônia vai fazer eles trabalharem mais. Insônia? É. Você evoluiu insônia aí. Paranóia. Paranóia. Que tal? Pode ser. Paranóia é bom. Que irracionais estamos amateriados. Confira na vida que eu decidi pra mim provar o descarto tratamento retratado caracura. Exato. Ah, e clica lá, Arthur. Não consegui. Vai, eu preciso de mais dinheiro. Não consegui clicar. Você não clicou. Tá. Tá. Vez. Tô comprando tudo. Às vezes na pele. Ó, vou comprar falência total dos órgãos. Boa. Só que tem que... Eita. Perdemos? Como que a gente perdeu? Porque esse daqui é um dos piores espaços pra gente começar nessa doença. O melhor no nível fácil. Você quer tentar outro no nível fácil? Não. Eu não entendi por que a gente perdeu. A cura foi com 100%. Eu não vi. Foi. Ficou. Nossa. Quer jogar mais um, Waka? Vamos fazer o seguinte. Dessa vez você clica e eu escolho. Vai ser pior ainda, mas tá bom. Já volto. Já voltamos, gente. Quero ver, não deu pra gente, não, Waka? É. Eu acho que a gente deveria escolher o Brasil dessa vez. O Brasil... O Brasil é muito bom. O Brasil... O Brasil... É justamente o contrário do que tá escrito em... No negócio. Ninguém lavar as mãos. O médico não trabalha direito. Só quando é tudo o melhor que trabalha. Seu ofensa se você é um médico que está assistindo. Você provavelmente vai trabalhar muito, mas... Tem médico por aí. Tipo o Dr. Hiry-Luke. Que cuidou de Chopper. Né, Waka? Né. Ó, vou evoluir aqui pra... Ir pela água. Mas é pra isso que eu preciso de mais pontos aí, tá? Tá. O do ar? O ar, ele tá no nível 1. Você evoluiu ele? Não evoluiu. A gente já começou com ele. Que bom. A gente infectou 5 pessoas. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai infectar mais, só. Vou evoluir pela água. Água 1. Senhor Waka. Pela água... Senhor Waka. Pela água e pelo ar agora a gente... É bom porque... Consegue infectar. Água e ar é o dos aviões. Exato. Aí, de cara, eu já vou melhorar aqui a nossa força contra... Waka, você sabia que a cada segunda é mais um dia que a gente tá jogando? Ah, é? É. É. A gente tá em resiliência bacteriana agora. 82, 83, 83, 84, 85, 86. Vai clicando aí, hein? Eu sei mesmo. Não tem nenhum botão. Tá, mas agora vai aparecer. Aê. Os foram multados? Foi multado, foi multado, foi multado, foi multado. Desmulta. Como que desmulta? Vai nos negócios, vai no que foi multado e clica pra desgenerar. Vai tirar. Quer que eu faça isso? Não, pode deixar. Ou compra... Compra coisa de, tipo... Vai nos coisas e compra, tipo... Remodelação genética, essas coisas. Que a gente vai começar. E a gente vai precisar. Porque vai ser muito bom pra quando a cura começar. Porque você viu que quando a cura começa, não para. É rapidão nesse jogo. Então você já tem que comprar tudo pra se preparar pra quando a cura começar. E quando ela começar, já... Já coloca tudo. Eu acho que é mais importante. Multonáusea, multonáusea. E a degenereia, hein? Cara, a gente... A gente... A peste infecta milhões. Sua doença infectou milhares das pessoas no Brasil. Estão sendo infectadas cada vez mais rápido. Isso aí. Cientista discorda um novo planeta feito inteiramente de meias de esquerda. De meias de quê? Esquerda. Nas últimas notícias. Milhões de pré... Pré-recomand... Ah, eu não consigo ler. Muito rápido. Ó, tem cinquenta mil pessoas infectadas, ó. Política diz que eles foram esquadrando, portanto não levaram assento da vaz sanitário. Ó, por que a gente não tá ganhando mais pontos de coisa? Porque não tá aparecendo o botão pra clicar? Poxa... O jogo tá sacaneando a gente também. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Batata local ganha o prêmio mais atraente. Meu Deus, velho. As últimas notícias. Planeta se comunicado através do podcast subterrâneos. O que isso quer dizer? Que nada vai acontecer. Tente ao Brasil. A gente poderia começar a evoluir aqui? Sua doença infectou tão muitas pessoas no mundo do QTB. É uma doença muito contagiosa. Nossa, obrigado, Jô. Vamos pro jogo. Plantas se comunicaram através de podcasts subterrâneos. Eu preciso de mais pontos aí, hein. Não tá aparecendo o botão. Quem clicou no botão? Foi eu. Ó, tá. Não era eu que tu tava clicando nos botão? É. Justamente. Vai clicando aí. Eu tô clicando. Então clica. Apareceu dois. Pronto. Bioaerosol é extremo. O patogênio ignora filtro já. Para, vai no... Ah. O Aka. Oi. Vai nos poderes e evolui. Proteção ou proteção médica, essas coisas. Rapaz, fica tranquilo. Como que eu vou ficar tranquilo sendo que a gente perdeu da última? E eu tenho ansiedade. Não, agora sou eu. Novo Roblox Zobby confirmado que será Pay2Jump. Pay2Jump. Pay2Jump? Nova rede social lançada é destinada a pessoas sem amigos. Preciso de 16 pontos. 16 pra quê? Pra evoluir o bagulho X lá que eu preciso. Nossa, tem um lugar que é literalmente um cachorrinho. Aonde? É... Paquistão. Paquistão é um cachorrinho? Paquistão é um cachorrinho. Por quê? Vai no Paquistão. Logo embaixo da Rússia. Logo embaixo do país que é embaixo da Rússia. Ó, começaram a trabalhar na cura, Arthur. Não, então vai comprar os sintomas. Vou comprar. Ó, avulou isso aqui. Ó, de fofura de cachorrinho. Preciso de mais pontos aí. Preciso de mais pontos. Não vamos infectar o cachorrinho. Eu tô com dano do cachorrinho. Dá ponto aí. Você não tá me dando ponto. Calma. Ai, meu Deus. No título eu vou colocar só caos. Você... Me dá ponto. Calma. Só agora que eu tô começando a aparecer vários botãozinhos. Então vai clicando aí. Porque o pessoal tá em 1% de Anacura. Ó. Vamos lá. Preciso de 17. Vai, 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 vai. Sem nada. Vai nada. Botão. 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 Aí, pronto. Ó. Botão. Eu preciso de 21 pontos agora. Meu Deus do céu. É muita coisa. Vamos fazer esse de 11 aqui primeiro. Vai, vai comprar a doença. Sintoma. Vai, 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 vai. Vai comprar sintoma. Calma. Eu tô... Eu tô tornando mais difícil aqui pro... Pro pessoal. Então. Eu preciso de 21 pontos. Eu tô tão medo. Vai dar certo. A gente perdeu de novo. Eu não quero... A gente tá com medo sendo a doença. É meio estranho isso. Pra quê? A gente tá com medo sendo a doença. Você já parou pra pensar que a gente... Que a gente tá... Que se a gente já infectou o Japão, a gente infectou o Ichiro Odo. Ele não vai terminar One Piece. Arthur, eu... Eu... Me dê 25 pontos. Tá aparecendo um bilhão de coisas aqui na minha tela. Então clica em tudo. Você vai ver o vídeo tão puxado que tá pra mim nessa parte. Vai, clica, clica. Aparece botão e daí eu clico e daí eu clico e daí eu clico e daí eu clico. Tá o caos aqui. Clica, 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 clica. Tome a paga, tome a paga. Agora, meu amigo, é o seguinte. Você tem resistência médica? Como é que a gente tá? Cara, a gente não matou ninguém até agora. É. Cara, vai... Vai pegar... Vai pegar pra gente começar a matar. Fica tranquilo, rapaz. Fica tranquilo. Tem um bilhão de pessoas que não foram infectadas. É, mas os países ricos ainda não estão infectados. Ai, eu perdi uma bolinha. A gente infectou o cachorro. Não perca a bolinha. A gente infectou o cachorrinho. Tô bravo. Você perdeu uma bolinha e eu não tenho 11 pontos. Eu preciso de 11 pontos. Aí, pronto. A gente ficou... Mas de novo, agora eu preciso de 25. 25? 25 pontos. Vai, vai, vai. Clica, 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 clica. Não tem nenhum voto, não. Oh, Deus. Preciso de botões. Clique. Eu vou clicar. Clique. Um botão. Clique, clique, clique. Clique, 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 clique. Pronto. Tá feliz? Vai clicando aí. Tá feliz agora? Clica, clica. Pronto. Pronto. Eu vou enrolar isso aqui. E agora eu vou começar a evoluir sintoma, hein? Tá. Vai porque já tá em 24%. Tá. Mãe, já tá em 30%. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai você. Primeira morte. Tá, tô morrendo. Ansiedade, tô morrendo. Tô morrendo. Já tá em 55% a cura. Preciso de 28%. Preciso de 28%. Nossa, meu Deus, tá em 60%. Tá em 60%. 80%. Não vai dar. Perdemos demais. Perdemos demais. Meu Deus, é muito difícil. Você achava que era fácil? Não, meu Deus. A cura ficou em 102%. A gente foi pra quanto? Eu não vi. A gente foi bem. A gente ganhou 3 mil moedas. Acho que a gente morreu no dia 524 em 10... Na hora 10 em 10 minutos. Tá bom. Acho que é melhor a gente... Vamos encerrar. Não, vamos na última parte de dia. Dá tempo. Vamos encerrar. Tá bom. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve. Passa lá no canal do A. Tá no comentário fixado e também na descrição. Não tenho certeza que não tá de fixado. não é inscrito, tenho certeza. Se inscreve no canal dele que tem vários jogos desse estilo, de estratégia. Então, é bem legal, bem legal. Então, é bem divertido. Tem jogos também. Então, um beijo, um abraço e fala tchau, Aca. Tchau, galera. É isso aí. Passem lá no canal do Akin ou deixar o link aí na descrição pra quem curte. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.